Valeu, galera! Ótima aula, hein? Uhul! Vem com a street, nota 10 hoje, hein, cara? Ah, valeu, velho! Cheio de gás! É, porque eu conheci uma menina que tava me deixando energético. Ah, que street tá precipitando, né, rapaz? Cuidado, cuidado, vai acabar se apaixonando, moleque. Vai aquela cisma que cês tão, assim, numa relação estável. Aí, ó, pega a moto, patins, tudo do teu, meio a meio, meio... Calma lá, que papo é esse que tá todo mundo falando que eu não tô entendendo nada? Vocês, que são casadinhos, tá, Eliancinha? Devemos ficar mais preocupados. Preocupados com o quê? Preocupados com o quê? Olha só, irmão, presta atenção que o meu goto sozinho vai explicar. Qualquer namorico agora, entendeu? Cê tem que dividir tudo com a sua cara a metade, médico a médico, entendeu? É, a galera tem que tomar cuidado. Agora qualquer beijinho pode ser fatal, hein? Não, não, peraí, vocês tão exagerando, gente. Não, não, calma lá, essa lei não deve ser assim, não. Cês devem ter pirado. Que? Cê não tá acreditando? Olha, eu tô aqui sendo sincero com vocês. Eu vou só comunicar uma coisa, então, de muita sinceridade. A partir de hoje, Fernanda, sua esposa, e Mariana, sua esposa, são praticamente mulheres ricas. Ao contrário do que se pode pensar, Chateauneuf de Bap não é uma marca, e sim um tipo de vinho, não é, Magali? Muito bem, vocês já gravaram a parte de que tomamos vinho tinto com carnes vermelhas e vinho branco com carnes brancas. Mas essa parte é faciozinha porque é mais ou menos lógico, não é? Muito bem, quem é que vai me mostrar como é que se inicia uma refeição? A rapínia. Eu? Muito bem, querida. Tome o seu lugar com calma, sem ansiedade, e mostre pra mim como é que abordamos uma mesa assim tão fina. De fora pra dentro. Muito bem. Ah, e o guardanapo no pão. Ah, excelente! Anota aí, Magali! Mas isto não foi nada, nada engraçado. Muito bem, vamos prosseguir. E a sobremesa? Ah, não sei, Fernanda, acho que eu tô perdendo muito tempo com essa história. É uma vontade boba, daqui a pouco passa. Mas como vontade boba, você sempre quis comprar esse carro. É, mas é que eu acho que tem coisas mais importantes pra se comprar na vida do que um carro, né? Ah, tudo bem, mas a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Você não falou que o cara vai viajar e que tá vendendo a preço de banana? Não, não. Também não exagero. Ele tá fazendo um preço legal, mas mesmo assim dá uma grana muito alta. E eu não tô afim de pedir dinheiro pro Estado dos meus pais. Tá bom, você que sabe, Dada. Agora eu dou a maior força, poxa. Você sempre quis esse carro. Sei lá, a gente pode cortar um pouco as despesas, deixar de sair à noite, dispensar a faxineira. Quê? Dispensar a faxineira, Fernanda? Mas olha, aí você não vai poder fazer tanta baguncinha, tá bom? Não, peraí. A zoneira lá em casa é a senhora. Que vive deixando tigela de pipoca em cima da televisão, tá? E quem é que joga o kimono no meio da sala? Tudo bem, você me convenceu. Eu vou comprar o carro e não se fala mais nisso. O Ericklis tá tomando banho? Mas entra e já deve tá tomando. Não, deixa pra lá, Júlio. Eu só queria saber se ele tá legal mesmo. Olha, Júnior, eu queria... Eu queria poder te dar uma notícia boa, mas... A verdade é que... O cara tá na mesma. Coitado do Ericklis. Ai, que pena. Diz pra ele que eu te vi aqui. Mas não vai ainda, não. Ele vai gostar de te ver. Júlio, eu preciso ir mesmo, mas eu volto mais tarde, pode deixar. Promete? Prometo? Claro! Pra visitar o meu amigo! Ele vai gostar de te ver. Você tá reagindo uma aura positiva. Que vai fazer bem pra ele. Aura positiva? Eu? De onde é que você tirou isso, Júlio? Sei lá, você tá diferente. Com brilho nos olhos. Tô, é? Desculpa a intimidade, mas... Você tá apaixonada por alguém? Apaixonada? Eu apaixonada? Não, 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 Júlio. Claro que não, não. Esse brilho nos olhos... Se você não tá apaixonada, é porque... Já tá pronta pra se apaixonar.